Música Lá na rua onde eu moro, tem uma linda aluinha Ela é muito educada, o seu nome é Cidinha Quero bem esta garota, de todo meu coração Foi pensando em você, que eu escrevi esta linda canção De todas que conheci, este é muito diferente Tem ternura no olhar, tanta bem a toda gente Peço a Deus que ilumine, para sempre os seus caminhos Você é um pé de rosa, onde só tem flores e não tem espinho Se um dia eu partir, eu te vou levar saudade Eu desejo a você, mais de mil felicidade Deixarei estes meus versos, pra você não me esquecer Adeus menina, adeus, se acontecer de nós não mais se ver Adeus menina, adeus, se acontecer de nós Música Legenda Adriana Zanotto